Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui na comunidade Terra de Israel. Fica aqui as margens dessa BR aqui, da MG122, que dá acesso a Jaíba, para a manga, Matisse Cardoso, projeto Jaíba, né? Passa por aqui. Então, aqui na Terra de Israel, vamos visitar a nossa amiga aí, Dona Dete, né? Levou uma ajuda para ela aí hoje. Acompanhe o nosso vídeo de hoje aí, pessoal. Seja muito bem-vindo a todos vocês aí. Acompanhe o nosso vídeo de hoje. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui na casa da Dona Dete. Ela está aqui, né? Já passei aqui a terceira vez, não encontro ela, que ela estava com problema de saúde. Ela vai contar para nós aqui agora, né? Aí, vamos entrar lá agora e mostrar para vocês o vídeo. Nós trouxemos uma ajuda para ela aí hoje. O sol está bem quente. Até quando ele fechasse, o sol está quente. É meio tarde agora. Deve ser quase meio dia. O sol está bem quente aqui agora. Vamos chegar aqui. O carro está ali com as coisas ali. Olá, bom dia, Dona Dete. Bom dia, Sr. Roberto. Você está boa? Bem, senhor. Tudo bem. Aqui é a Dona Dete, pessoal. Quem não conhece aí, a gente sempre atende ela aqui, traz uma ajuda para ela. Que é o esposo, né? Eduardo. Está bom, Dudu? Eduardo, jóia. Bom dia para você. Beleza. Tudo bem. E nós chegamos e encontramos o Dona Dete lavando roupa aqui, olha. Muita roupa aí, Dona Dete, para lavar? Vamos lá, Bladdy. Porque você ficou um dia sem lavar, um bocado morreu e eu vim fora. É? É, você não estava aqui, estava doente. É, ela lava a roupa aqui, olha. E a água aí, como é que está? Não está faltando água não? Está tranquilo? Não, não está faltando água para nós aqui nunca. Está não? Está não. Eu vou ter que começar com ela, aquela. É porque tem duas plantações atrasadas, irmão. No começo ele estava colocando, belezinha. Aí depois ele ficou uns dias aí, igual eu estava falando, a adoecer, eu fui para a rua, né? Uhum. Aí eu acho que atrasou um mês e ficou aí. Eu acho que ele pescou a cara, não está nem dentro de satisfação de nós, não. Aqui, pessoal, aqui nós colocamos aqui uma água para a Dona Dete. O pessoal que acompanha o vídeo, né? Essa mangueira aqui, olha. Com a ajuda que veio do pessoal que ajudou. O seguidor nosso ajudou. Nós colocamos água para ela aqui em Canoágua. Vem do Poço Artesiano. Só que aqui é uma associação, né? E tem que pagar uma taxa, né? E como ela falou que está atrasada dois meses, ele não está colocando mais água para eles aqui. Aí está valendo essa nossa, porque a estrada, o povo das torres aí, eles tinham bagunçado tudo. Aí o Pipa voltou, coisa, é transitar agora. Aí que Deus apontou que nós, na rua, eles vêm aqui e enxergamos essas vazias. Está colocando as vazias, né? Mas eu vou conversar com o Elton lá, ver o que está acontecendo, para ele, para não faltar água. Porque é ruim de ficar sem água. Pois é, porque mesmo que atrasa, a gente tem que ter... Eu gosto muito de dinheiro, senhor Roberto. Tem que reconhecer, né? Eu tenho que entender que a pessoa é fraca, adoeceu também. Quantos copos ali dentro? Conta para nós aqui, Dom André. Dom André estava me relatando aqui, pessoal, onde eu iniciar a filmar aqui. Ela estava contando que ela pegou... Foi o Covid ou foi a gripe? A gripe. A gripe, né? É. Ficou quantos dias aí? Fiquei 13 dias. 13 dias. Aí foi para a casa da filha dela, a Nijaíba, né? Fui lá para a casa da minha filha, a Nijaíba, que era de repouso lá. É. Se pudesse ir para fora. Nesse intervalo, nós passamos aqui três vezes, né? Aí Dom André não estava aqui. Uma vez encontramos o Dudu, estava aqui, né? Eduardo estava aqui. É. E as duas vezes estava sem ninguém. Só estava lá para a rua, né? Estava cuidando da saúde, né? Era. Só emagreceu também, só emagreceu um bocado. Emagrecido muito mais. Emagreceu. Não estava comendo, não. E a preocupação aqui, o povo chegou aqui, que quebrou a porta, tentou roubar o botijão, mas não conseguiu. É, tentou roubar? Não conseguiu quebrar aquele negocinho de rochar. Hã? Pegou uma cegueta novinho, não foi? É, serrotinho. Era, serrotinho. Aí tentou pegar o burjão, só que as duas travinhas quebrou. Quebrou. Mas não conseguiu desenroscar, né? Nossa, mano. Aí, por isso que ele não levou, largou a porta assim, ó. Aberta aí. É, largou aberta. Forçou a porta e a porta está amassada. Foi, é. Deixa eu mostrar aqui. Puxa a leite. Essa corrente aqui, nós comprou o cadeado, furou aqui e papou. Puxa a leite, me vê aqui. Deixa eu ver. Ela está... Porque ele quebrou aqui. Olha, amassou. Ele forçou e entrou para dentro. Aí nós comprou agora, uns cadeadinhos, foi essa corrente aí. Está improvisado, né? Para não ficar de tudo aberto. Deixa eu mostrar a casa. Aí saiu, largou a aberta. Pode entrar. Pode entrar. Dá licença aí. Repara a bagulha. Aqui, pessoal, quem não conhece a casa do André, eu já mostrei no outro vídeo nosso aí, né? O pessoal do início do vídeo, que acompanha o nosso trabalho há mais tempo, já conhece. Aqui é um cômodo só. Onde que eles dormem, né? E tem um fogão a gás. Ele falou que o pessoal tentou roubar esse... Tentou roubar aqui o botijão. Aí tentou distorcer aqui, ó, como quebrou a castravinha, né? Do registro. Aí ele largou. Tem uma abóbora aqui grande, ó. Aqui é a abóbora. E aqui é a cozinha do André. Ela é meio organizada, né? Mas aqui não pode cuidar, o pessoal rouba, né, Edu? É, só desculpa. Pode cuidar. Quer dizer, nós lá na rua, não vai lá na rua. Agora eu não sei se é porque eles veem a gente lá na rua, né? Aí falam, não, isso lá na rua, então o barraco, aí tem acesso. Porque a estrada aqui é pertinho, né? Nós atendemos o suspeito aqui, quem fez isso aqui. É, né? É, que nós lá na rua... Nós só temos suspeito, mas não pode julgar, né? Não pode afirmar, né? É, não pode afirmar. Não pode afirmar. Quem faz igual o outro, não se julga para não ser julgado. É. Nós não viu, nós só chegou e achou desse jeito. Aí, Dandré, nós trouxemos uma agulha para a senhora aí, sabe? Um dos amigos que ajudam nós aí, mandou para a senhora. Tá bom. Vou pegar, está aqui no carro aqui, viu? Deus abençoa a todos, contribuiu. E vou falar quem agora, vou pegar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E teve outros também que não quis me identificar, não precisam falar meu nome não, tá? Mas esse casal, né? Mandou ajuda também, falou, não pode falar meu nome. Só que eu quiser agradecer eles. É Zaqueu e Madalena. Zaqueu e Madalena, Deus quer te abençoar o Senhor e proverá na vida do Senhor. Que Deus reina a paz na casa do Senhor, que Deus multiplica na vida do Senhor o dobro que o Senhor está dando para nós. E que Deus abençoar o Senhor 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 que nunca te faltar, nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem para sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E Deus abençoar o Senhor e que Deus abençoar a sua família e o Zaqueu, né? Nosso e o Pix, né? Quem quiser ajudar essa família. Dona Andete não tem benefício, né, Dona Andete? Só não é aposentado, não tem benefício. E aí, o esposo Eduardo, que trabalha aqui, faz bico, né, Edu? Faz bico. Só que não acha que vai servir direto, né? Falta muito. É, roçada depois, servir de chave, quando acha. Mas demora achar, né? Tá quanto a diária que você tá recebendo? 50 reais. 50, né? Só que não acha direto, né? 50, né? 50, né? Legenda Adriana Zanotto